Santo somente é o Senhor, vivo de todo o coração, Deus levou a paz de paz e perdão, santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, vivo de todo o coração, Deus levou a paz de paz e perdão, santo somente é o Senhor. Santo, santo, santo somente é o Senhor, santo, santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de adoração, Deus que é fiel, Deus que é fiel, Deus de paz e perdão, santo somente é o Senhor. Santo, santo, santo somente é o Senhor Santo, santo, santo somente é o Senhor Santo, santo somente é o Senhor Bom dia mais uma vez. Feliz sábado. Feliz sábado a todos. Vamos abrir esse aqui, é o 36, versículo 23 Ok? Amém? Feliz sábado. Eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Com esse pensamento, aqueles que puderem ajoelhar, vamos adorar a Deus. Santíssimo Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez, Senhor, no teu santo sábado, declarando perante os céus e a terra, perante o mundo espiritual e o mundo terrestre, Senhor, que nós somos adoradores do teu santo dia. Não, né? De ti no teu santo dia, Santíssimo Deus. Por isso, Santíssimo Deus, nós convidamos o santo Espírito para estar aqui conosco, por cada um de nós. Senhor, abre nossas mentes e o nosso coração para receber a nossa mensagem que vem dos céus. Senhor, seja conosco, Pai Santíssimo, não só esse momento, mas durante todos os dias da nossa vida. Fica conosco, nós te pedimos, não porque merecemos, né? Em nome do Pai, que Deus te perdi o Senhor. Amém. Amém. Bem, você já conhece a nossa amiga, a Ieda, o esposo dela, que vinha de genéfico. E a Tamiris, a gente sempre tá olhando pela Tamiris, né? Mas agora a gente tem a oportunidade de conhecê-la. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Muito bem. Muito bem. Bom sábado, bom estarmos aqui, nós agradecemos o convite e antes de continuarmos, nós vamos ter uma mensagem musical. Nós trouxemos a Tamiris e ela vai cantar pela honra e glória do nosso país. Bom dia, bom sábado. Muito obrigada pelas orações dos irmãos. Continuem orando. Bem, meu coração. Eu gravei a palavra do Senhor e na alma, eu gravei a palavra do Senhor e em meu Salvador, permaneço, transformando passo a passo o meu viver. Sei que Deus me usará. Sei que Deus me usará pra plantar do seu amor, em completa escuridão, tornar-me vencedor. Sobre bem, então, seu poder virá pra que eu possa anunciar a salvação. A vitória, enfim, ele confirmará ao final dessa minha missão. A vitória, enfim, ele confirmará ao final dessa minha missão. A vitória, enfim, ele confirmará ao final dessa minha missão. A vitória, enfim, ele confirmará ao final dessa minha missão. Sei que Deus me usará pra falar de sua luz. É o que está na escuridão. É o que está na escuridão, brilhará a eterna luz. Sobre bem, então, seu poder virá pra que eu possa anunciar a salvação. A vitória, enfim, ele confirmará ao final dessa minha missão. Sobre bem, então, seu poder virá pra que eu possa anunciar a salvação. Sobre bem, então, seu poder virá pra que eu possa anunciar a salvação. Sobre bem, então, seu poder virá pra que eu possa anunciar a salvação. Sobre bem, então, seu poder virá pra que eu possa anunciar a salvação. Queridos, Deus, Deus nos olha como pessoas vencedoras e ele garante que nós podemos vencer. Se tão somente confiarmos nele. Muito bem. Eu estou feliz nessa manhã, estou vendo pessoas que a gente precisou ver pela telinha, não é? De certa forma, o Covid trouxe algum benefício, porque passamos a nos relacionarmos com pessoas que não eram só do nosso círculo, não é? Quando a gente ia só para a igreja, a gente ficava só na igreja, a gente se encontrava uma vez por ano, lá em Lausanne, coisa assim, mas não fazíamos amizade, não é? Agora a gente se vê hoje toda semana fazendo culto e assim a gente vai se conhecendo. E é um prazer para mim estar aqui, pensando a Paula, foi a primeira que eu encontrei, junto com aquela querida que eu esqueci o nome, a Estefânia. Então, e a Paula a gente se vê toda semana, não é? Quando eu não dou minhas escapadas também, não é? Bom, queridas pessoas, nesta manhã eu gostaria de falar sobre missão, amizando sobre missão, não é? E se eu fosse dar, então, um título ao meu sermão desta manhã, seria preparando um povo, uma geração. Deus tem colocado diante de nós a oportunidade de testemunhar, não é? E isso é maravilhoso. E eu gostaria de reler com vocês, então, o texto que a Elisa leu, que está em Ezequiel 36, 23. Mas eu gostaria de ler com vocês, todos juntos, ele vai ser colocado na tela, por este menino que tem o nome lindo. Nome do nosso filho. É o nome do nosso filho. Verdade. Então, nós vamos ler. Ezequiel 36, 23. Eu gostaria de ler, que todos nós léssemos, tá bom? E uma só voz. Deixa ele só... Sem clarizar. E nós vamos ler. É o anterior. É o anterior. Esse. Exatamente. Muito bem. Vamos ler, então, em uma só voz. Mostrarei a santidade do meu santo nome, o qual foi profanado entre as nações. O nome que vocês profanaram no meio delas. Então, as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano Senhor. Quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Muito bem. Esse texto fala que Deus vai se mostrar santo por meio de nós. Então, guardem esse texto. Guardem esse texto. Tá certo? E aí, eu perguntaria para vocês. Quem veio parar nesse lugar? Acredito aqui que somos a maioria estrangeiros, não é? Quem aqui caiu aqui de paraquedas? Por azar. Ah, ninguém. Você? Pois é. Pode acontecer, né? Mas, nós sabemos que, mesmo de paraquedas, tem certeza que Deus é que permitiu que assim fosse. Não é? Então, queridos, nós temos, então, uma missão. Como missionários, diz que todo Adventista já nasce missionário, não é? Então, nós estamos aqui para uma missão. Quando nós vamos em Apocalipse, que nós vemos lá três mensagens evangélicas, nós somos identificados nessa mensagem. Não é? Compreendemos que somos nós aqueles que Deus está contando para levarmos o Evangelho. E de forma rápida, não é? Quando eu olho para nós aqui, aparentemente poucos, eu me lembro dos discípulos, que eram doze. Há dois mil anos atrás, eles eram doze pessoas. E eles revolucionaram o mundo, não é? Com o poder do Espírito Santo. Imagine, nós aqui que somos um número um pouco mais, podemos também fazê-lo. E nós estamos aguardando, então, esse poder sobre nós, não é? Mas, será que Deus está retendo esse poder? Certamente que não. Esse poder virá, se tão somente nós perseverarmos buscando esse poder. Porque Deus está, assim, disposto a dá-lo a cada um de nós. E Ele, então, nos convida a representá-lo, não é? Através da sua palavra. E o que nós podemos fazer? Como? Como estar preparados e preparar outros, então, para representar a Deus nesse tempo que nós sabemos que está no fim? Não é? Eu me lembro, eu me converti ali no final da década de 70. E eu acreditava que Jesus ia voltar na década de 80. Eu tinha tanta certeza disso. Nós saímos até de domingo, nós, a juventude daquela época da minha igreja, até de domingo a gente saía distribuindo folhetos, breve Jesus voltará, não é? E no fim, a década de 80 passou, a década de 90. Nós aproximamos do ano 2000 e ficávamos pensando, será que vamos entrar no ano 2000? E cá estamos nós, 2022, prestes a 2023. Quanto tempo passou e Jesus ainda não veio? Mas esse nosso ânimo não pode esfriar, não é? E é isso que Deus espera de nós, que nós continuemos passando a tocha da verdade, do ânimo e da certeza de que Ele vai voltar. Essa missão não pode ser interrompida e nem desacreditada. Ela precisa ser confirmada a cada dia. E o interessante é que nós temos, então, uma missão restauradora. Restaurar a adoração. Conforme o tempo tem passado, nós estamos vendo o quanto Deus tem sido esquecido, ou colocado de lado, ou totalmente desacreditado. E nós vemos, então, que existe para nós uma missão muito importante, que é essa de restaurar a adoração. Restaurar a certeza de que nós temos um Deus extraordinário que nos mantém. Tem um conjunto musical no Brasil e eles têm uma música que eu, particularmente, gosto muito da letra. E a música fala assim, uma geração que se levanta, uma geração que é fiel, uma geração para restaurar a adoração do único Deus e Senhor. Eu acho impactante essa música, não é? E o clipe dela, são eles andando na Avenida Paulista. Aqueles que são paulistas, não é? Conhecem a Avenida Paulista? Então, eles marcham ali, eles vão cantando. Então, queridos, é realmente um convite a prosseguirmos, não é? Com a mensagem do advento, levando a palavra de Deus, que é a salvação e a adoração a esse Deus maravilhoso, que está, então, cuidando de todas as coisas e está no controle do tempo. Bom, triste é sabermos que lidamos com pessoas aqui, onde moramos, onde trabalhamos, que não querem em Deus. Ou, então, entramos nas casas delas e vemos objetos que são usados como objetos de adoração. E nós, então, percebemos que a nossa missão pode ser muito pessoal, muito tete a tete. Ou, talvez, a gente nem conheça os nossos patrões, né? Há casas que eu trabalhei que eu nem conheci quem eram as pessoas. E nós, então, pensamos e perguntamos a Deus, Senhor, como vou fazer para testemunhar para essas pessoas? Queridos, nós precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para saber como alcançar essas pessoas. Como testemunhar a elas do único Deus e Senhor, não é? Então, lidamos também com pessoas que, muitas vezes, são céticas no sentido de que Deus é o culpado de todas as coisas. E, assim, querem lançá-lo completamente por um lado. Eu tive contato com um dos meus patrões e, quando ele perguntou para mim, o que aconteceu com a minha filha? Quem permitiu que ela morresse dessa forma? Porque eu trabalhei com um idoso e ele tinha três filhas. E a mais nova morreu de anorexia. E ele, então, me fez essa pergunta, assim, de repente, fazia poucos dias que eu estava ali com ele, e o meu francês também não é nada forte, e eu fui, assim, impactada com aquela pergunta e eu confesso que eu não respondi. Mas, aí, eu fui buscar a Deus e falei, Deus, me dê as palavras e me dê a oportunidade de novo dessa pergunta com ele, porque eu quero responder. E, lá, fui eu estudar, né, as coisas acontecem para a gente, para o nosso próprio bem. Aí, fui eu melhorar um pouquinho o meu francês, buscar ali, e, aí, então, a pergunta veio de novo. E ele me fez essa pergunta e eu pude responder. Aí, eu falei, mas não é Deus que fez isso com a sua filha? O inimigo fez isso. Inimigo? Eu falei, sim, porque é muito fácil acreditar que Deus existe, mas eles não acreditam que existe um inimigo. Então, eles acham que toda culpa é Deus, não é? E, aí, então, eu fui explicar para ele que não. Deus dá vida, Deus dá saúde, Deus dá as densas, Deus dá a natureza, tudo isso de bom que temos é Deus que dá. Mas, o contrário disso é o inimigo dele. Não pode atingi-lo? Então, ele atinge as suas criaturas. E, aí, então, aquele senhor ficou meditando e nunca mais sempre tocou naquele assunto. Então, queridos, que Deus nos ajude para fazermos a nossa parte de como alcançar essas pessoas. Há um tempo atrás, eu fiz um estágio. Fiz uma formação. E o estágio foi na casa de uma moça, muito doente, por sinal. Tomava muitos medicamentos. E eu estava ali com ela e a cuidadora. Estávamos nós duas e eu estava ali para acompanhar, para aprender o serviço que, posteriormente, poderia ser meu. Bom, e conversando com aquela moça, eu fiz algumas perguntas. Eu falei para ela, você se casou? Ela, não, isso é muito triste. Eu perguntei, você tem filhos? Não, isso é muito triste. E você tem parentes? Não, isso é muito triste. Eu só tenho um prio, mas ele nem liga para mim. E eu sei que tudo rolava que era muito triste. E a verdade é que, analisando aquela moça e convidando com ela alguns dias, eu percebi que, na verdade, ela estava muito mais dofada do que fora de si. Ela tinha, na verdade, uma depressão muito forte. E, conversando com ela, então, eu perguntei se ela lia. Você para para ler? Você gosta de ler? Ela, sim, eu gosto de ler. E aí, então, no último dia do meu estágio, eu preparei um livro para ela. Para ela e para aquela outra moça que cuidava dela. Embrulhei um presentinho, levei e entreguei, elas se receberam. E isso eu aprendi com uma amiga da nossa igreja, com a Selma. A Selma distribui muitos livros e ela sempre embrulha com um presentinho e as pessoas não têm recusado. E isso me fez com que eu me restaurasse no sentido de refazer esse trabalho. Porque eu confesso que eu tinha parado de distribuir livros, porque sempre que eu ia distribuir eram rejeitados. E com a Selma embrulhando os livros como presente, aprendi que as pessoas aceitam e ficam felizes. E aí, então, pude entregar um livro para aquelas pessoas. Então, quer dizer, são métodos que Deus nos dá de podermos alcançar as pessoas. Não é? E nós sabemos que esses livros vão brilhar nas prateleiras delas. Se elas receberem e tornarem como esquecido um dia, eles vão brilhar. A irmã White diz isso. Aqueles livros brilharão e as pessoas serão levadas, não é? Aqueles livros e elas vão ler. Nós somos os canais, não é? Que podem fazer com que as pessoas conheçam o único Deus. Muito bem. Nós sabemos que Deus deu dons, não é? Existem várias profissões graças aos dons que Deus deu a cada um. Existem os profissionais de saúde, não é? E Deus também nos ajuda a sermos profissionais da esperança. Nós podemos levar esperança para as pessoas, salvação, amor às pessoas. E isso nós precisamos pedir a Deus como podemos fazer. qual é o meu dom? Como eu posso usá-lo para a obra de Deus? Esse é o convite dele para nós. Bom, o fato de nós estarmos aqui hoje, nessa manhã, podemos dizer que já é uma terapia. Porque virmos aqui, ouvir coisas boas, nos ajudam, não é? É interessante que nós recapitulamos uma lição ali fantástica, mas nós já estudamos essa lição durante a semana. A gente vem aqui praticamente ouvir aquilo que a gente já, entre aspas, sabe. Mas faz um bem. É tão bom a gente estar ali trocando ideias. e isso realmente nos dá um reavivamento. E esse reavivamento, essa coisa boa que nós recebemos e temos, é o que nós podemos passar para aqueles que estão ao nosso redor precisando. Então, dividir. Essa é uma excelente missão. Bom, pensando nesse verso de Ezequiel, Ezequiel, que nós lemos, nós vemos que Deus, Ele quer dizer que nós seremos então as pessoas pelas quais Ele vai usar para mostrar a sua santidade. Muito bem. Vindo à igreja todos os sábados, as pessoas estão nos vendo. Essa é um testemunho sem palavras. Não é? Até porque diz que o testemunho fala muito mais do que palavras. Não é? Então, quando as pessoas nos veem saindo de casa todo sábado, quando nos veem entrando nesse templo, isso é um testemunho. aqueles que estão aqui em volta, essas casas, eles não têm como dizer que eles não estão vendo um movimento diferente. Não é? Então, eles sabem que aqui é uma igreja. Eles sabem que nós estamos buscando adorar alguém. Não é? E com certeza, eles vão conhecer o nosso Deus. De um jeito ou de outro. através do nosso testemunho, eles estão conhecendo Deus. Isso é verdade. Muito bem. Eu gostaria de convidar vocês, então, para entrarmos no santuário. Vocês lembram do santuário que foi feito no deserto para o próprio Israel? Eles estavam saindo do Egito. Haviam perdido de vista a adoração. Não é? tantos anos como escravo. Perderam de vista o sábado também. E no deserto, então, Moisés, com as orientações de Deus, ergue um tabernáculo, um santuário. E entrando, então, pelo pátio, nós temos, então, uma pia onde os levitas, os sacerdotes se lavavam. E temos um altar onde os sacrifícios eram oferecidos. Entrando, então, no templo, no tabernáculo, na primeira parte, no santo, à direita tem uma mesa com os pães ali em cima e à esquerda tem um candelabro com suas lamparinas e em frente tem, então, um altar onde o incenso era colocado e subia uma fumaça representando, então, as orações. Continuando o nosso caminho, tem, então, o lugar santíssimo. entramos no segundo pavimento. Naquele lugar estava, então, a Arca da Aliança com os anjos em cima e o Shekinah que representava o que era a presença de Deus com o povo de Israel. Nós vemos, então, que Deus, com esse tabernáculo, Ele ensinou inúmeras lições. Nós fomos ficar aqui dizendo quantas lições podemos aprender com esse santuário. ficaríamos aqui fazendo uma semana de oração. Porém, eu gostaria de ressaltar nessa manhã que Deus nos inclui em sua santidade. Quando aquele altar que sobe com as orações é colocado no centro do tabernáculo, é porque Ele conta conosco para a sua santidade. representando a Deus na nossa vida, nós estamos mostrando a santidade de Deus porque nós cremos nele e pôndo em prática o que Ele diz que é melhor para nós, nós estamos transmitindo àqueles que estão ao nosso redor a santidade de Deus. E dessa forma, então, Ele quer nos usar para que nós sejamos pessoas que tragam de volta a adoração ao único Deus Senhor. Para que aqueles que estão ao nosso redor conheçam esse Deus e possam junto com nós adorá-lo em espírito e em verdade. E como nós podemos, então, conhecer esse Deus para poder representá-lo? Nós podemos fazer isso através da sua palavra. Este é um livro que nos diz claramente sobre Deus e sua existência. Eu já conheci pessoas que falam que conhecem Deus, acreditam em Deus mas não acreditam na Bíblia. Eu vejo aí uma certa incoerência. Muitas vezes eu converso isso com as pessoas. Como você pode acreditar em Deus se a Bíblia é o livro que diz que ele existe? Não é? Então, este é o livro que nós podemos consultar nos alimentar e nos preparar para bem representar a Deus onde quer que estejamos. Muito bem. E, como nós sabemos da necessidade do alimento diário, a Bíblia é o alimento que nós temos para a nossa alma, para o nosso espírito, para alimentar a nossa fé. Portanto, assim como nós usamos o alimento físico diariamente, ele é necessário, a palavra de Deus é necessária para o nosso crescimento, a nossa alimentação espiritual. Nela nós vamos encontrar testemunhos, vamos encontrar a justiça de Deus, vamos encontrar o poder do espírito, motivação, disciplina, enfim, tudo que nós precisamos para a nossa vida e para o nosso bem. Portanto, e coisas boas a gente não deve ficar só para nós, é bom a gente dividir. Muito bem, uma outra questão muito importante é que nós não temos barreiras para nos achegar a Deus, muito pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo abriu o véu, rasgou o véu, tirou as barreiras, nós podemos, pensando de novo no santuário, nós podemos hoje entrar diretamente no santo dos santos, na presença de Deus, ir diretamente a Ele, não precisamos de um sumo sacerdote, não é como o povo de Israel precisava para representá-los diante de Deus, nós podemos ir e estar diante de Deus todo dia, em qualquer momento de nossa vida, até porque Ele é Emmanuel, é Deus conosco, e Ele está conosco aqui nesse momento, é muito importante nós trabalharmos na nossa mente para essa realidade, a realidade de que Deus está conosco aqui, agora, essas cadeiras vazias não estão vazias, nós temos nossos anjos aqui, Deus é tão presente em nossa vida, no nosso meio, como nós, uns com os outros, tá certo? E essa verdade, essa certeza, nós podemos e devemos passar àqueles que estão ao nosso redor. Eu gosto muito de pensar em Deus quando eu estou em reunião de família, não é? Quando nós estamos em família, que senta o pai da família ali no sofá, e está todo mundo em volta, hoje em dia, esses momentos para fotografar e colocar nas redes sociais, é bem, é bem, como eu diria, é bem praticado, não é? E eu penso em Deus dessa mesma forma. O desejo dele é de estar conosco assim e se sentir alegre, nós estarmos alegres com a presença dele, não é? Deus sentado conosco na nossa casa, quando a gente está conversando, quando a gente está comendo, quando a gente está assistindo alguma coisa na TV, não é? Tudo o que fizermos, nós temos que ter em mente que Deus está conosco, é o nosso convidado e é aquela pessoa querida que nós queremos que esteja do nosso lado. Então, Deus está conosco todo o tempo e ele não é indiferente às nossas situações. Quando a gente fala assim, dá a impressão que é tudo muito bom, tudo muito fácil. Não, não é fácil. Encontramos dificuldades, o mundo nos oferece muitas dificuldades, principalmente no sentido de testemunhar, de falar de Deus, não é? mas nós encontramos respostas e ânimo em toda e qualquer situação. Vamos verificar? Vamos ler Filipenses 4, 12 e 13? Muito bem. Vamos ler todos juntos aqui? Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fatura, aprendi os segredos de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Muito bem, Filipenses é chamada carta da alegria. o apóstolo o apóstolo Paulo escreveu essa carta e pelo que nós sabemos, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso numa prisão romana e as prisões romanas não são as prisões atuais, não é? eu já, o Davi já assistiu um programa ele acompanhou por um tempo as prisões do mundo e as prisões aqui da Suíça de alguns países aqui da Europa, gente, melhor do que muito hotel por aí, não é? mas uma prisão romana a prisão onde Paulo estava escrevendo Filipenses tudo indica que não tinha janela que não tinha banheiro não é? que era tudo indica que era um buraco aberto numa rocha simplesmente colocava uma pessoa ali e ela ficava ali o tempo que ela fosse condenada a estar e nessas situações ele escreveu essa carta da alegria e e é incrível que nessa carta ele tem o verso vamos estar sempre alegres sejamos sempre alegres não é? e aqui ele fala que ele aprendeu a passar todas as situações sabia estar bem quando estava tendo ou quando não tinha não é? ele sabia entender que ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia então queridos a vida em Cristo não é fácil a vida em Cristo tem as suas dificuldades os seus desafios mas vale a pena até porque as coisas desse mundo passam e não só as coisas boas passam as ruins também passam e eu penso que se nós formos analisar nós temos tido mais momentos bons do que ruins acredito que os ruins são assim pontuais é verdade mas eles eles são menos do que os momentos ruins então eu posso dizer que essas provações que nos aparecem são degraus para a gente subir a gente vê Paulo subindo cada problema que vinha ele ficava mais perto de Jesus ele falava mais coisas boas ele estava mais não é de ânimo alto queridos com certeza nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece somos pessoas que temos Deus na nossa vida no nosso coração portanto nós temos tudo para superar as dificuldades e isso é um testemunho muito valoroso de muito valor de muito poder para aqueles que estão aos nossos ao nosso redor não é bom é esse nesse verso nós vemos também que Deus pode suprir todas as nossas necessidades não é Deus vai suprir ele tem poder para isso e ele prometeu isso e ele nos encoraja a continuarmos tendo a certeza de que ele nos fortalece tá certo? nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece muito bem é eu não sei quantos de vocês já visitaram a terra dos valdenses alguém já? é incrível aquele lugar não é? tem muita coisa interessante ali para aprender e nós entramos na casa do Josué Javanelli não é? aquela casa que tem a lareira que na verdade é um túnel né? que ele pensa assim na casa dele e ali então quando ele tinha percebia ameaças ele escondia a filha e a esposa dentro daquele naquele túnel colocava a lenha de novo não é? e assim ele manteve seguro a família pelo menos por algum tempo queridos quando quando eu paro para pensar que hoje eu tenho a bíblia na minha mão com tanta facilidade com tantas versões tem no meu inário não é? aliás tem no meu celular se a gente for parar para pensar quantos tiveram dificuldades para manter a palavra que hoje a gente tem com tanta facilidade não é? eu penso que precisamos aproveitar com bastante alegria essa oportunidade que estamos tendo de ter a bíblia conosco o dia e a hora que nós queremos e onde quisermos porque eles não tinham esse privilégio eles não tiveram mas eles viveram de uma forma tão maravilhosa que é realmente admirável é admirável a forma como aquelas pessoas se não tiveram leais a Deus leais a palavra de Deus apesar de todas as dificuldades lembramos também de Paulo na prisão ali com Silas e e eles simplesmente cantaram cantaram eu já passei por algumas situações aqui nesse país que eu também não tive outra coisa a fazer a não ser cantar e simplesmente cantando a gente percebe o quanto Deus nos fortalece queridos esse elo de ouro que nos liga ao céu não deve ser quebrado e sabe quem pode quebrar esse elo eu e você porque no que depender de Deus jamais será quebrado através de Jesus Cristo ele confirmou isso através da morte de Jesus então esse elo de ligação com ele é para sempre ele garante isso para nós e eu gostaria de ler algumas passagens alguns versos aqui de um livro que nós lemos há algum tempo em casa eu e meu marido e que é bem conhecido por todos eu creio que é a preparação para a crise final a página 142 fala assim página 142 último parágrafo fala assim aliás as últimas linhas o povo escolhido de Deus ficará inabalável satanás e seu exército não poderão destruir pois anjos magníficos em poder o protegerão gente fantástico isso aconteceu no passado é Deus garantindo que vai acontecer conosco também e pode acontecer na página 141 fala assim ninguém que confie em Deus precisa temer na página 140 tem uma outra frase que diz assim vi que Deus preservara seu povo de maneira maravilhosa durante o tempo de angústia tem uma outra passagem também aqui na página 139 que fala quando a terra estiver assolada pela fome serão alimentados não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão o povo de Deus não estará livre de sofrimento mas conquanto perseguidos e angustiados conquanto suportem privações e sofram pela falta de alimento não serão abandonados para perecer Deus é nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas tribulações enfim aqui tem várias frases maravilhosas tem outra aqui o amor de Deus para com seus filhos durante o período de sua mais intensa prova é tão forte e terno como nos dias de sua mais radiante prosperidade mas é necessário passarem pela fornalha de fogo sua natureza terrena deve ser consumida para que a imagem de Cristo possa refletir-se perfeitamente queridos se nos vier dificuldades vai ser para o nosso bem assim como o ouro para ele ficar puro precisa passar pelo fogo em alta intensidade nós também para sermos purificados para ficarmos livres de tudo aquilo que nos prende a esse mundo muitas vezes precisamos passar por provações difíceis então essas provações não vêm para nos derrubar elas vêm para nos aproximarmos mais de Deus estarmos mais firmados nele porque ele é a nossa única saída ele é a nossa única solução então as necessidades as dificuldades devem fazer em nós o mesmo que fez com o pastor Paulo fez ele um homem alegre firme determinado a prosseguir servindo a Deus e isso é testemunho a gente a gente lendo atos a gente vê que que soldados se converteram porque estavam ali acompanhando Paulo não é então queridos aqueles que estiverem ao nosso redor vão ver vão entender que vale a pena servir o único Deus e Senhor muito bem vamos ver aqui se eu não esqueci nada que eu gostaria de falar para vocês essa manhã ah sim isso é muito importante lembrar um lindo cântico que tem na Bíblia que eu particularmente gosto muito está em Romanos 8 dos versos 31 e 39 vamos aí vamos ler então esse cântico o povo de Israel memorizava a Bíblia cantando e nós temos então na Bíblia esse cântico e ele vale a pena ser memorizado diz assim vamos ler esse cântico todos juntos que diremos pois diante dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós aquele que não poupou o seu próprio filho mas o entregou por todos nós como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus é Deus que os justifica quem nos condenará foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós quem nos separará do amor de Cristo será tripulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada como está escrito por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias somos considerados como ovelhas destinado ao matador mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou pois estou convencido de que nem a morte nem a vida nem anjos nem demônios nem o presente nem o futuro nem quaisquer poderes nem altura nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor amém esse lindo cântico fala que coisas ruins podem nos acontecer mas nada pode nos separar do amor de Deus nada todas essas dificuldades todas as provações que enfrentemos se torna nada diante do grande amor de Deus por nós então queridos esse cântico vale a pena a gente estar sempre rememorando em nossas casas sempre lendo Romanos 8 31 a 39 e nós vemos então o apóstolo Paulo então citando para nós esse cântico e perguntando sempre fazendo perguntas perguntas quem vai nos acusar ninguém vai nos acusar as pessoas vão nos olhar não vai ter do que nos acusar elas podem até inventar como fizeram com Jesus mas elas não terão do que nos condenar portanto quem pode nos separar quem pode nos difamar quem pode nos deixar sem nada pode até acontecer mas nada disso pode nos separar do amor de Deus que temos em Cristo Jesus o nosso Senhor queridos esse deve ser o nosso cântico não é cantarmos sempre essa certeza de que Deus é por nós muito bem queridos Deus é otimista diante de toda a situação que estamos vivendo hoje ele nos convida sejamos otimistas igreja de Neuchatel Paula Elisa Luisa queridos queridas sejam otimistas eu estou voltando nada vai nos separar toda dificuldade isso é nada diante da minha presença na sua vida então queridos Deus é otimista e ele tem planos lindos pra nós é o que está escrito em Jeremias 29 11 não é eu sei os planos que eu tenho pra você Deus fala lá planos de prosperidade planos de bem e não de mal então é nisso que nós temos que pensar é nisso que nós temos que estar todos os dias se alimentando não é queridos Deus tem um banquete preparado no céu pra nós Deus tem e Deus é tão maravilhoso que ele não é como ser humano como a rainha da Inglaterra por exemplo que ela tem uma coroa ninguém quem pode ter uma coroa igual a que ela tem difícil muito difícil não vamos dizer que é impossível quem sabe né mas queridos Deus não Deus estabelece as coisas da seguinte forma eu tenho uma coroa todo mundo vai ter eu me vesti de branco todo mundo vai vestir aqui no meu reino nós somos todos iguais não é e isso é maravilhoso queridos é imperdível esse reino Deus nos convida então a representar esse reino de amor e de bondade porque esse reino está prestes a acontecer nós fazemos parte desse reino e ele deseja que nós nos levantemos destemidamente e proclamemos então que ele está voltando então essa é a minha mensagem para essa manhã eu vim aqui hoje na igreja de Neusatel para dizer Deus conta conosco nós somos a geração que estamos agora com a Bíblia em nossas mãos com uma tocha não é? com uma tocha não é? da verdade a ser erguida e proclamada e ele então conta conosco mas tudo isso que eu falei não vai acontecer se nós não amarmos a Deus de verdade o amor é essencial e eu vou ler um pequeno trecho para vocês de uma meditação meditação jovem do ano passado do dia 11 de outubro que fala o seguinte só ele Deus nos faz sentir absolutamente amados de fato o amor é a força mais poderosa para mover o ser humano esse sentimento que foge a explicação científica e a compreensão intelectual é tão eterno e verdadeiro quanto o próprio Deus uma vez que ele é amor apesar do materialismo que nos cerca não se esqueça de que o Senhor nos criou para encontrar a plenitude de vida nele portanto não perca seu tempo tentando fazer com que as conquistas materiais supram suas necessidades mais íntimas e espirituais em Deus você encontra tudo aquilo que precisa para a sua máxima realização queridos que Deus te abençoe que Deus nos abençoe quer se realizar de verdade entregue-se nas mãos de Deus Ele tem a realização máxima para você que Deus te abençoe a música que eu vou cantar ela tem como título o deserto ela fala que não é fácil realmente a vida não é fácil as coisas não são fáceis não é? mas Deus está nos guiando nesse deserto da vida nós vamos nós vamos chegar na Canaã Celestial porque o nosso Deus está nos guiando assim como o povo de Israel chegou nós também chegaremos Suzana aqui? não é Vanessa maravilhoso está tem ser que seja muito bem bem não é não é obrigada Obrigada. Obrigada. Ainda não é o deserto que passei, as dores, as dúvidas, as lágrimas. Mas não faltaram sombra e água fresca durante o dia. Não faltaram luz e calor nas noites frias. Eu sei, não foi fácil e ainda não é. Provações, privações, provocações, oprimiram a paz. A minha paz, mas no deserto com Deus, provisões e bênçãos me cercarão. Em nenhum momento os anjos me abandonaram. Eu sei, eu sei. Não foi fácil e ainda não é. Mas em oração, meu Deus, me enche de pé. Hoje sei que o caminho é difícil, mas minha mente renova-se em Cristo e em mais ninguém. Hoje sei que o deserto com Deus é oásis. E oásis sem Deus é miragem. Ainda não é fácil, mas com Deus eu sigo e venço. Ainda não é fácil, mas com Deus eu sigo. E venço. Amém, queridos. Não é fácil, mas com Deus nós vamos vencer. Com certeza. Vamos nos trocar de pé, vamos terminar aqui na leção. Santo Deus, nosso amado Pai Celestial, a nossa gratidão, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã. Queremos louvá-lo pelo Deus maravilhoso que é e único, não há outro Deus. E nós te agradecemos pela tua infinita bondade e misericórdia. Ajude-nos a sermos a geração que o Senhor está contando para estes dias. Que nós possamos educar, sem medo algum, a tua palavra e levar esse evangelho lindo e maravilhoso a todos aqueles que estão ao nosso redor. Que o nosso testemunho fale que o Senhor é o único Deus e que vale a pena te servir. Que o Senhor continue fortalecendo a nossa fé. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. E nós nos entregamos nesta manhã. Aqui estamos nós, Senhor, com Deus. Que o Senhor possa purificar os nossos lábios. E que nós possamos, então, estar preparados para ser e realizar os planos que o Senhor tem para nós. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Feliz sábado, querido. Feliz sábado.